Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora vamos voltando lá pra pegar mais uma Tá nessa parte aqui de Plymouth Bastante dessa serrinha, né? Não é montanha porque é bem... Deu choque! Porque são bem baixas, né? Então, lembrando aí que a Inglaterra é um país bem plano, né? Bastante plano, não tem tantas montanhas, né? Altas, né? Tem uma parte ali da M62, ali tá escrito, né? O pico mais alto, né? A rodovia mais alta do Reino Unido, né? E dá lá 400 metros, né? 400 e alguma coisa, né? Então, tipo assim... Não tem grandes altitudes, né? Como pode ter, sei lá, Suíça, né? Norte da Itália, Suíça Olha a Itália em si, né? Tem bastante... Tem bastante montanha aqui Aqui não tem, né? Digamos serrinhas, né? Meio dia e 39 Nova temperatura externa é 9 graus Tô com sono da caramba Aqui pra baixo aquilo é bem parado, né? Bem, sei lá, bem de boa E esses retão assim Chega a dar sono Tá valendo numa revista que eu comprei E que eu compro todo mês, né? Que fala de transporte, né? Dos caminhões, transporte e tudo mais, né? Sobre a... A inovação do futuro, né? Que pode... Vim lá, fizeram uns testes Uns Volvo lá Em... Algumas outras marcas de caminhões também A possibilidade De ter caminhão autônomo, né? Sem motorista Aí fizeram lá Toda uma reportagem legal lá Que pode reduzir acidentes Pode reduzir isso Pode reduzir aquilo Pode reduzir não sei o que lá Pode reduzir a poluição Pode reduzir Pode reduzir o custo de transporte Pode reduzir Pode reduzir Pode reduzir Só que aí não vem parte nenhuma A parte da script, né? Também vai reduzir a mão de obra, né? Porque... Essa figura igual eu aqui Sentado aqui Segurando aqui Vai ficar onde? É... Aí eu entrei na internet também E fui olhar, né? Tipo assim É bom sempre a gente Aprofundir na... Nas informações, né? Tipo que os primeiros, né? Que sim Que não... Isso em outra parte Não é revista Mas... Que os primeiros caminhões É obrigatório ter uma pessoa ali dentro, né? Tipo, não precisa do cara estar sentado aqui Né? Ele pode ficar lá do lado Né? Em qualquer caso de necessidade O motorista tá ali, né? Mas o resto o caminhão faz sozinho É verdade que a modernização Agilizou e ajudou muito o ser humano Em várias coisas, né? Tipo, só o fato do... Do... Caminhão automático, né? No trânsito Na estrada assim Ainda vai, né? Tipo, põe uma marcha aqui Põe uma marcha lá Vai pegar uma serrinha Uma subidinha aqui assim Vai lá e reduz um pouquinho, né? Tipo... Dá aquela coisa na direção, né? Dá aquela... Tipo, eu me sinto motorista, né? No caso do automático Apertou aqui, pronto Vai embora Ele faz tudo sozinho, né? Em certas situações É bom Mas em outras É... É bom no caso, né? Em certas situações Eu digo no caso do trânsito Trabalhar dentro de cidade E ficar lá batendo a alavanca Pra lá e pra cá É foda, né? Ainda mais o trânsito caótico Que a gente tem ali Na... Nas redondezas de Londres Aquela parte minha lá Então é bem caótico ali, né? E tipo, pegar um caminhão Manual E... Você sente a diferença no final do dia Sente muito mesmo Indo nesses casos aqui Tipo, esses morrinhos aí Subindo e descendo Se a gente tivesse carregado Ele tá subindo e desce uma marcha Tipo assim É outra coisa, né? Em questão de prazer próprio, né? Tipo, aquele prazer de estar lá sentado dirigindo Mas já que a modernização Os caminhões já fazem bastante coisa Sozinhos, né? Tipo, já não precisa mais Aquela coisa do motor ali Ficar ali com... Né? Ouvindo o barulho do motor Aquela coisinha Aquela batedeirinha estranha ali Que tá esquisita ali Então tipo assim Antigamente exigia mais do motorista Agora não O computador que já fala O que que tá errado O que que tá certo O que que tá bom O que que tá... Tipo, já fala tudo O caminhão já faz Bastante coisa sozinho, né? Tipo, vai só... Vai deixando o motorista Cada... Né? Cada evolução que passa O motorista vai ficando mais lerdo, né? Que é... Caso o meu é sentar aqui E ligar a chave e ir embora, né? Quando o óleo tá baixando Ele fala Quando a água tá baixando Ele fala É... Quando o pneu tá murchando Ele fala É... Tudo, né? Né? O clássico com... 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 Aquele martelinho lá de pneu Aí lá... Tum, 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 tum Aqui não existe, né? Não tem, né? Eu nunca vi, né? Claro, tá acabando, né? Tá caindo o esquecimento E os novos motoristas Se você soltar um caminhão na... Ah... Manual na mão desses motoristas novos Que tão saindo agora E o cara não sabe onde põe a mão, né? Que eu vejo nos grupos aí Daqui da Inglaterra É... Motorista recém Que... Que acabou de tirar a carteira E tudo mais Ele tira a foto lá do câmbio E põe lá no grupo Perguntando, né? Esses botão aqui na frente Aqui do lado Pra que que serve? Tipo... Noção nenhuma, né? Obviamente Quem é novo Quem, tipo assim Quem tem mais paciência Vai lá e explica, né? Ó, esse botão é pra isso Esse botão é pra aquilo, né? Já os motoristas velhos Aqueles... Vamos falar o caminhoneiro raiz Né? Aquele... Né? O raiz Aquele que eu sei, né? Eu tomo a cabine E desmonto o motor E remonto ele de novo, né? Bocudão e tudo mais Ali, né? Os caras caem de pau em cima Essas bolsas Você não sabe nem reconhecer Um câmbio Não sabe reconhecer Uma caixa A alta, uma baixa Isso, isso aqui Tipo assim E é os futuros da modernização, né? Mas... É bom Bom porra nenhuma, né? Porque... Caminhão autônomo, né? Tipo assim É uma coisa que vai Afetar a minha categoria de trabalho, né? Tipo... É uma coisa que vai acabar Com a minha mão de obra, né? Apesar que até Chegar isso aí Talvez já vou estar aposentado Ou nem vivo, né? Sei lá Eu espero nem ver isso Se eu for falar real mesmo Eu espero nem chegar Pra ver Essa... Essa evolução chegando Mas tem quem Sei lá Tá tudo... Uau Uau Nossa Que top Nossa Que que é isso? Muito filé? Porra Um caminhão autônomo Não tem motorista dentro Eu vi lá na... Nos Estados Unidos Lá parece que já tem Alguns... Não sei aonde, mas E parece que até Que morreu uma senhora lá Uma moça lá Que um Uber, né? Bateu na mulher lá Que tava atravessando Sei aonde Pegou ela e... E matou a moça Se não tinha motorista dentro do carro O carro completamente autônomo Não tinha ninguém dentro E não sei se é notícia falsa Tá vendo nessas... Nesses vários links Que a gente vê Esparramado por aí, né? E... Não tem motorista dentro Tipo... Porra Cada dia que passa Tipo aquela... Aquela paixão mesmo, hein? É... De... De comprar um carro Você vai lá Começa a mexer nele Coloca isso, tira aquilo, né? Não tem mais por quê É tanta eletrônica Envolvida no meio Que você não... Você tirou uma peça Você não colocou a mesma E levou pra configuração lá O carro não aceita a peça, né? Então por agora que ficou, né? Nesses últimos anos Que ficou aquela coisa da relíquia, né? O cara mantém aquele carro antigo, né? Porque ali ele brinca com o carro Vai lá, põe isso, tira aquilo Coloca, não sei o quê Dá aquela... Aquela paixão de mexer no carro, né? Aquela... Escutar o ronco do motor e tudo mais Tá acabando tudo, né? Se não... Chegar uma época Que não vai ter isso mais, né? Não é à toa que esses carros antigos aí Ou Fusca Sei lá, Chevette Ou Passat Ou... Ou Opala, né? O famoso Opala Hoje em dia vale igual um carro novo, né? São bem caros, né? Bem caro mesmo E quem tem é quem ficou com essa paixão, né? Tá vendo a evolução da eletrônica nos veículos, né? Acabou aquela coisa que tinha antigamente E mantém aquilo ali pra manter aquela paixão dele, né? E apoio, né? Obviamente eu não apoio Quem que vai apoiar? Você, motorista Você vai apoiar uma coisa Sabendo que vai te afetar? Não Era igual nos anos Pra trás, hein? Nas grandes montadoras Era mais... A força de trabalho era humana, né? Agora O trabalho humano é mínimo É bem reduzido É tudo robô, né? É tudo máquina, né? Então A galera daquela época ia apoiar Talvez pela inovação, né? Uau! Legal, né? O robôzinho aqui Tá, tá, tá Mas aí uma máquina que precisaria, sei lá 100 pessoas pra fazer A máquina faz sozinha A galera ia provar um negócio desse? Não Se soubesse, né? Talvez, né? Ficava Nossa, que legal, né? Vai ser top Aí quando o nego foi ver que tá perdendo trabalho, né? Pera aí Como é que faz? Então vai me afetar, né? Ou vai afetar os futuros motoristas, né? Sei lá E aquela coisa, né? A pessoa tem sempre que tá se inventando, né? Reinventando, né? Coisas que antigamente dava bastante dinheiro Hoje não dá mais Antigamente Quem estudava, né? Pessoa formada e tudo mais Já era 100% certeza que Pô, o cara formou Meu pai é formado É médico Tem dinheiro Tem fazer Tem isso tudo Hoje o cara forma Muitas vezes vai fazer um trabalho Não tem nada a ver com aquilo que ele formou, né? Já não é mais aquilo ali Completamente o mundo tá Sei lá, revolucionado Ter um diploma universitário Não é sinônimo Que você vai ter um grande trabalho Tem muita gente Que nunca pôs um pé na escola Tá bem sucedida, né? Do que muitos que estão saindo da universidade agora Não que estudar seja errado Mas tá desse modelo A pessoa tem sempre que tá se reinventando E acompanhando aí Como é que o mundo vai ir Ou melhor Em termos mais A gente tem que aprender a dançar A música que o mundo vai tocando Caminhão autônomo Vai chegar Que massa Massa nada Bola nenhuma Tem nada de massa Um trator bem ali, ó Aqui é o país O trator pode entrar nas Nas autopistas, né? Não em rodovia Mas nessas aqui pra mim É como se fosse rodovia, né? O cara vai ia Vintinha por horas Passa no pau Encontra um diabo De um trator na frente Exeter A 38 110 milhas Pra chegar na nossa destinação Aí um bate-papo com vocês aí Só de boa Só de relax Pra complementar A novela pra marcha Curtir já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade Deixe aí sua opinião O que que você Acha, né? Eu gosto sempre de Principalmente em assuntos assim De ver o que que cada um de vocês pensa, né? Se quem apoia Quem não apoia Tem gente que acha que é bom Tem quem acha que não Completamente contrário Deixe a opinião de vocês aí Que eu tô sempre lendo, né? Não dá pra responder nos comentários ali Mas É coisa que eu faço sempre Todo dia de manhã Quando eu levanto, né? Eu vou lá Pego lá o aplicativo lá aqui Onde tá todos os comentários Todos os vídeos ali Do YouTube, né? E dou sempre uma lida No No que que tá pegando Tô sempre lendo O comentário de vocês Comenta aí Apoia ou não apoia Eu vou ficando por aqui 15 minutos para o ladestino Beijo na bunda, galera Até a próxima Como sempre Fumo Tchau